Desemprego em julho registra queda na comparação com o mês anterior. Resultado da segunda chamada do SISUTEC já está na internet. E veja também, a partir de domingo, os celulares do interior de São Paulo vão ganhar mais um dígito. A medida que depois será estendida para todo o país é para ampliar a capacidade da rede de telefonia. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma participa em São Paulo da cerimônia de assinatura do contrato número 1 milhão pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Na reportagem especial sobre o programa Crack é Possível Vencer, você vai conhecer o trabalho das comunidades terapêuticas na recuperação de dependentes químicos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O desemprego no Brasil caiu no mês de julho. Os dados da pesquisa mensal de emprego, realizada mensalmente pelo IBGE, pesquisou as seis principais regiões metropolitanas do país. A taxa divulgada ficou em 5,6% em julho, menor que a apurada em junho deste ano, quando alcançou 6%. De acordo com o levantamento, o total de pessoas desempregadas no país foi de 1 milhão e 400 mil. Na comparação com julho do ano passado, a taxa de desemprego teve ligeira alta, de 0,2%. A população ocupada ficou em 23 milhões e 100 mil, alta de 1,5%, o que representou a criação de 339 mil postos de trabalho no período de 12 meses. E o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado chegou a 11 milhões e 600 mil. Na comparação anual, houve alta de 3,5%. Em relação às atividades econômicas, entre junho e julho, foi registrada a variação positiva no grupo chamado Comércio, reparação de veículos automotores e de objetos pessoais e domésticos e comércio a varejo de combustíveis. A ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, comentou a taxa de desemprego em julho no Brasil, com base nos números divulgados nesta semana pelo IBGE e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos 40 milhões e 454 mil empregos. É o maior estoque de empregos dos últimos 10 anos, quando nós começamos uma política ofensiva de empregabilidade. A declaração da ministra foi feita durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. No encontro, foram abordados os cinco pactos propostos pela presidenta Dilma Rousseff. Saúde, educação, reforma, reforma política, mobilidade urbana, responsabilidade fiscal e controle da inflação. Nos últimos três anos, 1 milhão e 33 mil brasileiros aderiram ao FIES, que financia a educação superior de alunos matriculados em instituições particulares. A marca de um milhão de contratos foi celebrada hoje em São Paulo. Eliseu já foi ajudante de pedreiro, marceneiro, azulejista, mas a profissão oficial mesmo é motorista. Mesmo aos 50 anos, não teve dúvida, vai conciliar a vida atrás do volante com um ritmo de aulas no curso superior de geografia. Eu pretendo dar aula e como eu vejo que o país está meio que necessitado de professores, educadores em geral, então eu quero ser um educador. Já Carolina resolveu ser médica. Chegou a pensar em ser veterinária e até mesmo bombeira, mas teve um detalhe que a fez optar pelo jaleco branco. É o único curso em que eu me vejo realmente trabalhando, ajudando as pessoas, um trabalho em que eu tenha contato direto e que eu possa me realizar mesmo. A realização desses sonhos foi possível por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Com 50 anos eu já nem pensava mais em chegar nesse sonho, mas aí com esse FIES eu vi que eu tinha oportunidade de estudar e é muito bom porque esse FIES ele não é só para jovens, é para a pessoa que quer estudar. Sem financiamento não ia ter jeito de entrar na faculdade. Foi para celebrar histórias como essas do Eliseu e da Carolina que a presidenta Dilma Rousseff participou aqui em São Paulo da cerimônia de assinatura do contrato número 1 milhão pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Aquela frustração de muitas pessoas que tinham um sonho, que era cruçar uma universidade, ela, essa frustração está sendo superada. E as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de conseguir, com isso, uma situação muito melhor no mercado de trabalho. Podem ter acesso ao benefício estudantes de cursos presenciais de graduação com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação, os sinais, e que estejam matriculados em uma instituição credenciada no FIES, que parcela de 50 a 100% das mensalidades. A renda familiar mensal bruta deve ser de, no máximo, 20 salários mínimos. O pedido de financiamento pode ser feito em qualquer época. Pelas regras, os juros são de 3,4% ao ano. O prazo para começar a pagar a dívida após a formatura é de 18 meses. O estudante tem até três vezes o período financiado, mais 12 meses, para terminar de pagar o fundo. O que faltava a esses jovens é oportunidade. E o governo deu, deu oportunidade, isso vai mudar a história do Brasil. Sem essas condições, nós não seremos capazes de criar uma base científica e tecnológica e, de fato, avançar no rumo da economia do conhecimento e também no rumo da geração de inovação incorporada às atividades econômicas no nosso país. Todo o processo de inscrição dos estudantes e de cadastramento das universidades é feito pela página do FIES na internet. E os nomes dos candidatos selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, foram divulgados hoje e podem ser consultados na internet no site do Ministério da Educação. As matrículas devem ser feitas entre os dias 23 e 27 de agosto. O SISUTEC recebeu mais de 730 mil inscrições de 383 mil candidatos. Nesta primeira edição do SISUTEC, foram oferecidas quase 240 mil vagas em cursos técnicos. A partir deste domingo, os telefones celulares do interior de São Paulo vão ganhar mais um dígito. A medida que serve para ampliar a rede telefônica já valia na capital de São Paulo. E a previsão é de que até 2016, todos os celulares no Brasil tenham nove dígitos. Com a mudança, o dígito 9 será acrescentado ao início dos números telefônicos de celulares. Segundo a Anatel, a medida é para garantir a expansão da rede de telefonia. Agora a gente dá uma folga enorme, porque a gente multiplicou praticamente por três a capacidade de novos acessos para dentro da rede. Então a gente tem uma folga enorme para o crescimento das redes do serviço móvel pessoal e outros serviços que vierem aí. O nono dígito será acrescentado aos telefones celulares, seguindo um cronograma. No estado de São Paulo, DDDs de 12 a 19, a medida passa a valer a partir deste domingo. Nos estados do Rio de Janeiro, DDDs 21, 22 e 24, e Espírito Santo, DDDs 27 e 28, a medida passa a valer a partir de 27 de outubro de 2013. Até o fim de 2016, o nono dígito será implementado em todo o país. O usuário de celular vai ter um período de adaptação. Durante os dez primeiros dias, as ligações com oito dígitos ainda vão ser completadas. Depois, a pessoa vai ouvir uma mensagem com as orientações sobre a nova forma de fazer a ligação, usando o nono dígito. Esse prazo que a gente está estipulando aí, ele é o que convencionalmente é o suficiente para que a população se acostume e passe a marcar o nono dígito sem nenhum transtorno adicional. Uma campanha está convocando os pescadores a participarem do recadastramento nacional da categoria. O repórter Paulo La Salve tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O recadastramento tem a meta de combater fraudes em relação ao seguro defeso, que funciona como seguro desemprego. E é pago para o pescador durante o período que não pode trabalhar porque a pesca fica proibida por conta da reprodução das espécies. Quem vai conversar com a gente um pouco sobre o recadastramento é Clemerson Pinheiro, do Ministério da Pesca. Boa noite, Clemerson. O recadastramento é obrigatório para todos os pescadores? O recadastramento é obrigatório para todos os pescadores que estavam em situação regular no Ministério da Pesca até dezembro de 2012. Qual é o número de pescadores que devem fazer o recadastramento? Pelo nosso banco de dados, cerca de 1,8 milhão de pescadores no Brasil inteiro devem apresentar a sua situação cadastral no site do Ministério da Pesca para que ele seja regularizado. É isso que eu ia perguntar. Como que o pescador pode fazer o recadastramento? Ele deve buscar o site do Ministério da Pesca através do endereço www.mpa.gov.br na opção recadastramento de pescador e também ele pode utilizar as colônias de pescadores que estão habilitadas junto ao Ministério da Pesca para fazer esse procedimento e a superintendência do Ministério da Pesca em todos os estados do Brasil nas capitais especificamente. O recadastramento vai até janeiro do ano que vem. O Ministério da Pesca pode fazer uma economia com esse recadastramento? Essa também é uma das metas? Bem, a opção que existe em termos de economia seria traduzida na redução do custo do seguro-desemprego no Ministério do Trabalho, que é recurso utilizado pelo FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é a instituição responsável pelo pagamento seguro. No Ministério da Pesca seria uma redução do número de pescadores e se transformando nisso num cadastro de verdadeiros pescadores, aqueles que realmente usam a pesca como atividade principal para a sua manutenção. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Mais de 1.200 caminhões-pipa vão ser doados para reforçar a segurança hídrica de 1.440 municípios do semiárido. A iniciativa faz parte da segunda etapa do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O valor investido foi de 325 milhões de reais. A doação dos caminhões vai ocorrer ainda neste semestre, um mês depois dos contratos serem assinados pelas prefeituras com o Ministério. Um estudo divulgado hoje pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, revela a importância da merenda escolar no desenvolvimento das crianças. A pesquisa mostra que em oito países da América Latina e Caribe, a merenda escolar atende 85% do total de estudantes e vem contribuindo para combater a obesidade e melhorar o aprendizado. E o Brasil, considerado um exemplo de alimentação saudável nas escolas, tem levado a experiência para outros países. Esta creche atende em tempo integral quase 400 crianças de 0 a 4 anos de idade. Aqui, alimentação saudável é coisa séria. Durante o período que estão aqui, as crianças recebem 5 refeições diárias, balanceadas e acompanhadas de perto pela nutricionista. Uma introdução de alimentos bem feita, ela repercute em 95% até a fase adulta com uma alimentação bem balanceada, bem equilibrada. Para manter o aprendizado da alimentação correta e garantir a saúde dos pequenos, os pais também são chamados para contribuir. Algumas crianças chegam com hábitos não muito saudáveis, então nós temos que trabalhar também os pais, orientar os pais com que a alimentação é saudável. O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi criado para atender as necessidades nutricionais dos alunos durante a sua permanência na escola, contribuindo para o crescimento, aprendizagem, desenvolvimento e rendimento do estudante, além de estimular hábitos saudáveis de alimentação. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura divulgou hoje um estudo sobre a situação da alimentação escolar em oito países da América Latina e Caribe. O estudo destaca que as políticas públicas desenvolvidas pelo governo brasileiro para levar à alimentação de qualidade é uma forma de garantir crescimento saudável, combater a obesidade e garantir um bom aprendizado para as crianças do ensino fundamental. A compra de no mínimo 30% da produção da agricultura familiar para compor a merenda escolar também faz parte das ações desenvolvidas no país para garantir alimentação saudável aos estudantes brasileiros. O modelo do Brasil é considerado exemplo no exterior e pode ser implantado em outros países da América Latina. O programa de alimentação escolar tem várias referências positivas de abrangência, universalidade, de atendimento de equidade. Tem vários princípios que são importantes, são relevantes, amplos e tem sido buscado pelos países de alguma maneira como referência para que esses países fortaleçam também seus programas. O Brasil tem hoje 45 milhões de crianças na educação básica e oferece diariamente 130 milhões de refeições balanceadas. À medida em que eu utilizo a oferta de alimentos como um programa educativo, por meio da oferta a gente pode ensinar as crianças, aos adolescentes, aos adultos, de como se alimentar e qual o direito que eles têm sobre a escolha desses alimentos, nós estamos promovendo o direito de cidadania e também promovendo saúde. E o programa de aquisição de alimentos está em debate no programa Cenas do Brasil desta noite. Em 10 anos, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, já comprou mais de 3 milhões de toneladas de produtos da agricultura familiar. São mais de 150 mil famílias atendidas por ano. Podem aderir agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e outros povos tradicionais. Ao mesmo tempo que a cooperativa aproveita esse potencial que tem a região, a gente está gerando trabalho, gerando renda. O programa de aquisição de alimentos está em debate nos Cenas do Brasil. É ao vivo daqui a pouco, logo após o NBR Entrevista. As melhores práticas de sustentabilidade na administração pública vão ser premiadas. E as inscrições já estão abertas. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Podem participar desta quinta edição deste prêmio, instituições públicas que assinaram termo de adesão com a Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P, ou então as que fazem parte da rede A3P. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Angelita de Souza Coelho, do Ministério do Meio Ambiente. Bem, o que é, em que consiste essa Agenda Ambiental da Administração Pública? Boa noite. Boa noite. A Agenda Ambiental na Administração Pública é uma ação do Ministério do Meio Ambiente que visa incentivar os outros órgãos da administração, os outros órgãos e instituições da administração pública a adotarem critérios de sustentabilidade. Ou seja, cuidar melhor dos recursos que usa no processo administrativo, como papel, copos, madeira, qualquer um dos recursos que usa, cuidar bem do seu resíduo, do seu lixo, dos seus resíduos e algumas outras ações que fazem parte, como qualidade de vida do servidor e licitações, como que você pode comprar, fazer um processo de licitação mais sustentável. Quais são as iniciativas que as instituições podem inscrever no prêmio? O prêmio da 3P é dividido em quatro categorias. A primeira categoria é sobre gestão de resíduos. É justamente como a instituição lida com resíduos, desde o processo de compra até a destinação final. O segundo é sobre o uso dos recursos naturais, o uso sustentável dos recursos naturais, que como eu disse é papel, madeira, copo, energia elétrica, água. O terceiro é sobre inovação na gestão pública, qualquer ato inovador que melhore o processo da administração pública. E o último é justamente voltado para as instituições que são associadas à rede A3P. Ela vai ser exclusivamente para quem é associado à rede A3P e vai ter premiação nos três primeiros categorias. Tá bem, então agradeço a entrevista à Angelita de Souza Coelho, do Ministério do Meio Ambiente. As inscrições estão abertas até o dia 15 de setembro e podem ser feitas pelo site do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Na reportagem especial de hoje sobre o programa Crack é Possível Vencer, você vai conhecer o trabalho das comunidades terapêuticas na recuperação dos dependentes químicos. Um convênio com o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas vai ampliar o atendimento aos pacientes e a meta do governo federal é alcançar 10 mil leitos em todo o país. A intimidade com o quadro negro vem de muito tempo. O GIS, que já serviu para ensinar literatura nas escolas, agora desenha as metas para o futuro. Este professor é uma das vítimas da epidemia do crack. Faz dois meses que ele tomou a decisão de buscar ajuda em uma comunidade terapêutica. Eu pregava em sala de aula justamente o que não vivia, o que não estava vivendo. A doença, ela nos assola igualmente, sem nenhuma restrição de credo, cor ou classe social. E isso nos torna iguais, nos faz comuns. Vander foi residente na comunidade durante o segundo semestre de 2011. Ele usou maconha, álcool e cocaína. Mas o fundo do poço começou quando ele ingressou no mundo do crack. Recuperado, hoje ele atua como terapeuta e ajuda outras pessoas. Eu me identifiquei muito com o trabalho, porque eu achava gratificante eu poder ajudar aquelas pessoas que chegavam totalmente sem esperança na casa. E eu, com meu testemunho de vida, passava para eles que tinham condições deles mudarem. Porque se teve para mim, com certeza que teriam para eles também. De acordo com o dicionário, o sagrado é aquilo que está acima das necessidades e dos valores terrenos, que não deve ser mexido nem tocado. Mas aqui na comunidade terapêutica Sagrada Família, que fica em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, sagrado é sinônimo de libertação. É aquilo que surge aqui mesmo na terra, em meio a histórias de luta e superação. Até o final de agosto, o Ministério da Justiça deve firmar parceria com 270 comunidades terapêuticas, que ofertam serviços como esses, que são oferecidos aqui na Sagrada Família. O número de vagas disponíveis para a recuperação de dependentes químicos deve chegar a 6.800. Mas a meta do governo federal, pelo programa Crack é Possível Vencer, é alcançar 10 mil leitos em diversos estados do país. O grande diferencial do tratamento na comunidade terapêutica é a troca de experiências. A gente entende que na dependência química, essa convivência, essa experiência de convivência com o outro é muito rica também para a recuperação desse tratamento. O dia a dia dos recuperandos conta com grupos terapêuticos temáticos e cinco refeições diárias. A estrutura da comunidade tem capela, refeitório, sala de estar, quarto, setor de enfermagem e espaço para atividades recreativas, como dama e pebolim. Os residentes também podem trabalhar na horta, cuidar dos animais e ajudar nas atividades da casa. Os recursos do Ministério da Justiça aplicados nesta parceria com comunidades terapêuticas vêm do Fundo Nacional Antidrogas. O orçamento chega a 132 milhões de reais por ano. Em todo o país, há 1.830 instituições que podem acessar os recursos. O repasse mensal vai ser de mil reais por cada paciente adulto e 1.500 por cada adolescente, criança e mães em fase de amamentação. A ideia é custear, principalmente, a internação de pacientes que não têm condições de pagar pelo tratamento. A gente aqui recebe pedido de ajuda às vezes, pessoas que aparecem na nossa porta e dizem eu quero tratar, me ajuda, né? E a gente acolhe. E até então a gente estava acolhendo isso por responsabilidade nossa. E agora essa ajuda do Senad vai ser no sentido de custear o tratamento desses pacientes carentes. Amanhã, na última reportagem da série, você vai conhecer o trabalho que está sendo feito com profissionais de segurança pública para abordar corretamente os usuários de crack e outras drogas. Não perca! E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá! Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto